Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é RaquelCroché01, tá bom? Então, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like aí, que me ajuda muito aqui no engajamento do canal, tá bom? Também peço pra vocês comentarem aí, dizendo de que cidade você tá me assistindo, ideias de conteúdos aqui no canal. E também pode tá deixando aí embaixo alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês quiserem me fazer, que assim que possível eu respondo a cada um de vocês, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou dar sequência ao nosso barradinho de jarras, tá? Esse é o vídeo parte 3, espero que vocês gostem. E assim tá já o nosso vídeo anterior, né, parte 2, a gente parou por aqui e agora eu vou dar sequência com vocês. Então, eu vou virar o meu trabalho e vamos prosseguir as carreiras, ok? Bom, pessoal, então pra iniciar aqui eu vou subir fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui de início 6 quadradinhos vazios. Então, eu faço aqui ó, 1, 2, 3, 3, 4, 5 e 6. Feito aqui 6 quadradinhos vazios, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou repetir esses 4 pontos altos que eu tenho na minha base. Tá? Feito aqui meus 4 pontos altos, agora eu vou fazer 4 quadradinhos vazios. Então, eu vou fazer um trabalho aqui ó, 1, 2, 3 e 4. Feito meus 4 quadradinhos vazios, vou vir nesse espaço e vou preencher, colocando 2 pontos altos dentro do espaço. 1 ponto alto em cima do ponto alto. Feito isso, vou fazer 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3 e 4. Feito 4 quadradinhos vazios, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Ó, então eu fiz aqui ó, 2, 3 e 4. Faço 4 quadradinhos vazios, 1, 1, 2, 3 e 4. Tá? 4 quadradinhos vazios. Feito isso, agora vou fazer aqui 4 pontos altos. Então, eu tenho 2, 3 e 4. Vou fazer agora 4 quadradinhos vazios. Tá? Então, eu vou fazer aqui 4 quadradinhos vazios. 3 e 4. Agora, nesse espaço, vou colocar 2 pontos altos. E 1 ponto alto em cima do ponto alto. Ficando assim. Faço 2 correntinhas e vou fazer uma sequência de 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 3, 4. Vou repetir ponto alto em cima de ponto alto. Agora, novamente, eu vou fazer 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, e 4. Vou repetir ponto sobre ponto. E novamente, 4 quadradinhos vazios. 1, 1, 2, 3, e 4. Vou vir no espaço e vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro. E 1 em cima do ponto alto. Feito isso, vou fazer 4 quadradinhos vazios. 1, 1, 2, 3, e 4. Feito isso, vou fazer 4 pontos altos. Tá? Agora, eu vou fazer 3 quadradinhos vazios. 1, 2, e 3. Feito meus 3 quadradinhos vazios, vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho. e vou subir aqui de início. E vou subir aqui de início. Agora, bom pessoal, agora de início aqui, vamos fazer 4 quadradinhos vazios. 4 quadradinhos vazios. 3, e 4. Fiz, então, 4 quadradinhos vazios. Agora, eu vou preencher esse espacinho aqui da frente. Então, eu vou colocar 2 pontos altos no espaço, e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Feito isso, agora eu vou fazer um total de 7 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, e 7. Então, eu fiz aqui 7 quadradinhos vazios. Bom pessoal, então, feito aqui meus 7 pontos altos, agora eu vou vir nesse espacinho da frente, e vou trabalhar 2 pontos altos dentro do espaço, e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Feito isso, agora eu vou fazer um total de 6 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, e 6. Vou vir no espaço aqui da frente, vou preencher fazendo 2 pontos altos no espaço, e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Agora, eu vou fazer um total de 7 quadradinhos vazios. Então, vamos lá. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, e 7. Então, fiz 7. Agora, eu vou vir nesse espacinho aqui e vou preencher ele. Então, eu coloco 2 pontos altos aqui dentro e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Feito isso, agora eu vou fazer um total de 6 quadradinhos vazios, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito aqui os 6 quadradinhos, vou vir nesse espacinho e vou botar 2 pontos altos e 1 ponto alto em cima do ponto alto. 1 quadradinho preenchido. Agora, eu vou fazer uma sequência aqui de 7 quadradinhos vazios. 2, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7 quadradinhos vazios, vou vir nesse espacinho e vou preencher. Então, eu coloco 2 pontos altos aqui dentro e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Fiquei, então, com 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer um total aqui de 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito isso, agora eu vou fazer aqui 3 quadradinhos vazios. Então, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui 3 quadradinhos vazios. 1, 2, 3 quadradinhos vazios. Vou fazer agora 1 quadradinho cheio. Então, eu vou vir nesse espacinho da frente e vou colocar 2 pontos altos aqui dentro. e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 4 pontos altos, né? Agora, eu vou fazer 4 quadradinhos vazios. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, e 4. Fiz 4 quadradinhos vazios. Agora, eu vou preencher todos esses quadradinhos que eu tenho aqui. Eu tenho 2, 4, 6, 7 quadradinhos. E esses 7 quadradinhos eu vou preencher de ponto alto. Então, eu vou vir aqui nesse espacinho da frente. Vou colocar 2 pontos altos aqui dentro. 1 ponto alto em cima do ponto alto. 2 no espaço. 1 em cima do ponto alto. 2 no espaço. Tá? 1 em cima do ponto alto. 2 no espaço. E 1 em cima do ponto alto. 2 no espaço. 1 em cima do ponto alto. 2 no espaço. E 1 em cima do ponto alto. 2 no espaço. E 1 em cima do ponto alto. Tá? Ficando assim. Agora, eu vou fazer dois quadradinhos vazios. Então, vamos lá. Um. E dois. Fiz dois quadradinhos vazios, vou fazer agora. O que que eu vou fazer? Vou fazer um quadradinho cheio. Ó, um quadradinho cheio. Agora, vou fazer... Deixa eu ver aqui. Dois, quatro, cinco quadradinhos vazios. Então, faço aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. E cinco. Cinco quadradinhos vazios. Feito isso, vou fazer agora... Todo esse espacinho aqui em pontos altos, que nem a gente fez ali. Então, só vou trabalhar pontos altos nesses quadradinhos vazios. Então, essa parte é bem simples, pra cada espacinho, dois pontos altos e a cada ponto alto, um ponto alto em cima. Tá? Então, só vou seguindo aqui. Ó, ponto alto em cima do ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto no espaço. Dois pontos altos. Ponto alto em cima do ponto alto. E ponto alto. E agora, nesse aqui, um ponto alto. Ficando assim, tá? Vou fazer dois quadradinhos vazios. Ó. Um. Dois. E vou fazer um cheio. Então, vem aqui. Faço. Um cheio. Que são dois pontos altos no espaço. Feito isso, vou fazer cinco quadradinhos vazios. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Vou fazer aqui, ó. Todos esses quadradinhos em pontos altos também. Que nem a gente fez aqui. Então, é só vir aqui e repetir ponto alto em cima. De cada ponto alto. E no espaço, coloco dois pontos altos. Então, é só repetir essa sequência. Então, só repetição. Tá? E um ponto alto em cima do ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou fazer aqui. Restante em quadradinhos vazios, ó. Na verdade, eu faço um quadradinho vazio. Um quadradinho vazio. Um não, né? Um. É, na verdade, pessoal, vamos meio que finalizar aqui. Eu faço um quadradinho vazio e vou fazer um quadradinho cheio. Então, eu faço aqui, ó. Um quadradinho vazio. E vou vir aqui e vou fazer um quadradinho cheio. Ó. Tá? O que acontece? Eu vou virar o meu trabalho. Antes de virar, eu vou subir três correntinhas. Agora, eu viro o meu trabalho, tá? Viro o meu trabalho. E vou subir aqui três. Três, não. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Feito isso, agora eu vou fazer quadradinho vazio até chegar aqui, ó. Tá? Até chegar nesse ponto aqui. Então, eu vou contar junto com vocês quantos quadradinhos vazio vai dar. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. 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 Doze. Doze. E. Treze. Tá? Vou fazer aqui um ponto alto pra cada ponto alto da base. Tá? Feito isso, agora eu vou virar o meu trabalho. Vou caminhar com pontos baixíssimos até o último ponto alto ali. Vou subir aqui três correntinhas, equivalente a um ponto alto. Vou vir no espaço, vou trabalhar dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto em cima do ponto alto. Dois pontos altos no espaço. Um sobre o ponto alto. Um sobre o ponto alto. Dois pontos altos no espaço. Um sobre o ponto alto. Dois pontos altos no espaço, no sobre o ponto alto. Um ponto alto em cima do ponto alto. 2 no espaço, 1 sobre o ponto alto, 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 tá? 2 no espaço, 1 sobre o ponto alto, 2 no espaço e 1 sobre o ponto alto, 1 sobre o ponto alto, 2 no espaço e 1 sobre o ponto alto, tá? Agora, eu faço uma correntinha e posso estar cortando meu fio nessa parte aqui. Então, o nosso primeiro biquinho, sim, está finalizado. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Agora, eu vou fazer meu segundo biquinho, que vai ser... Vou dar início aqui com vocês e o restante vocês fazem daí, tá bom? Ó, dou a laçadinha inicial, vou vir aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, no... Aqui no quarto ponto alto, vou inserir a agulha aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou passar aquela linha de lá pra cá. Ó, passar por dentro do fio. Tá? Vou fazer aqui, ó, um, duas correntinhas. E vou trabalhar toda essa parte até chegar aqui em quadradinhos vazio. Então, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 E aqui, 14. Vou repetir um ponto alto pra cada ponto alto. Vou virar o meu trabalho. E vou caminhar com pontos baixíssimos até o último ponto alto ali. Um ponto baixíssimo até o último ponto alto. Tá? E agora, eu vou subir 3 correntinhas equivalente a um ponto alto. E pra cada espacinho vazio que eu tenho aqui, eu vou preencher todo ele em pontos altos. Que nem eu fiz ali no primeiro biquinho. Então, eu vou fazer aqui todos eles. E vou fazer o último biquinho também, que é a mesma sequência desse. Então, eu já mostrei esse segundo como a gente inicia. Então, a gente vai iniciar no terceiro da mesma maneira. E esse aqui, a gente só vai fazer pontos altos por todos esses quadradinhos aqui. E vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Tá? Que nem a gente fez esse aqui. E daí, assim que estiver pronto, eu volto mostrando o resultado final. Bom, pessoal. Então, sim, ficou o resultado final do nosso barradinho, ó. Ficou bem bonitinho. Ficou como se fosse uma cortadinha aqui, né? Entre o... Como é que eu vou dizer? Os biquinhos, né? Porque é um biquinho bem simples. É só pra dar um... Um biquinho, tipo, mais... Pra não ficar aquela coisa reta, assim. Ficou um detalhezinho bem legal ali também. Lembrando que você pode fazer qualquer tipo de finalização ali. Biquinhos mais simples. Não precisa ser exatamente igual a esse, né? Então, ficou assim. Nossas três jarrinhas ficaram muito bonitinhas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E se for novo aqui no canal, não sai daqui e se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações. Deixar o seu like aí, que me ajuda bastante. Se você quiser, também pode estar compartilhando pra estar me ajudando aqui no engajamento do canal. E de comentar aqui embaixo de que cidade você tá me assistindo, ideias de vídeos. E se tiver alguma dúvida, também pode estar deixando aqui embaixo nos comentários. Que assim que possível eu respondo vocês, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho